Trânsito livre na BR-116. Presidenta Dilma Rousseff inaugura rodovia que deve aliviar o deslocamento de motoristas na região metropolitana. Acordo entre FEPAM e DEMAI permite o início das operações de nova estação de tratamento de esgoto na zona sul de Porto Alegre. Com feriadão de Natal, polícia rodoviária intensifica a fiscalização nas estradas que levam às praias gaúchas. E o movimento no litoral gaúcho a um dia do começo oficial do verão. Este é o Jornal da TVE que já está no ar. Boa noite. Boa noite. Um alívio para os motoristas da região metropolitana. A rodovia do parque, com 22 quilômetros de extensão, foi inaugurada hoje pela presidenta Dilma Rousseff. A BR-448 será liberada para trânsito na manhã de domingo e deve receber um fluxo de 37 mil veículos por dia, desafogando a BR-116. Antes da cerimônia de inauguração da rodovia do parque, a presidenta Dilma Rousseff esteve junto aos operários que foram cumprimentados pela obra. Na estrutura montada para o ato, no trecho em Canoas, Dilma discursou para autoridades e para um grande público que foi prestigiar o evento. Quem não conhece essa região pode estranhar que tenham sido necessários quatro anos, construir uma estrada paralela ao Rio dos Sinos, cortando áreas que inundam um parque estadual, uma área de proteção ambiental e que exigia o reassentamento humanizado de 600 famílias residentes no entorno da obra, não ia ser uma tarefa fácil. A presidenta destacou que a obra é uma das mais importantes do seu governo e prometeu lançar o edital para extensão da rodovia em mais 32 quilômetros até a Estância Velha. O estudo técnico e ambiental está em andamento e nos permite dizer que vamos poder lançar o edital em torno da metade de 2014. A rodovia do parque recebeu investimentos de mais de um bilhão de reais, um dos maiores no estado, desde a duplicação da BR-101. A nova estrada, com 22 quilômetros de extensão, conta com três faixas em cada sentido, entre Porto Alegre e a BR-386. A rodovia passa por quatro municípios, Porto Alegre, Canoas, Esteio e Sapucaia do Sul. A região metropolitana da capital é o terceiro polo industrial do país e é por onde passa a maior parte do escoamento da produção do Rio Grande do Sul. Eu posso também olhar essa obra como um corredor social do desenvolvimento econômico e social do nosso estado e da grande região metropolitana. É celebrada pela totalidade da sociedade, especialmente por aqueles que precisam de políticas públicas eficientes para viver melhor, para viver com dignidade, para ter esperança no seu futuro. A BR-448 é uma via expressa, sem nenhum obstáculo, como sinaleiras e cruzamentos. A rota é a alternativa para desafogar o trânsito no trecho metropolitano da BR-116. O Departamento Nacional de Infraestrutura Terrestre estima que 40% do fluxo da BR-116 passe para a rodovia do parque. O número corresponde a 37 mil veículos diários. E o prefeito de Porto Alegre, José Fortunati, anunciou que vai liberar a circulação de veículos na alça de acesso da rodovia ao bairro Humaitá. A medida será adotada após a execução de providências para garantir a segurança da população na região. O local terá redutores de velocidade físicos e eletrônicos, com limite de 50 km por hora, além de gradis de proteção. E os trens urbanos da capital voltaram a circular em horário normal hoje, depois que os metroviários aceitaram a proposta da Trensurb de readequar o pagamento do plano de saúde de acordo com as faixas salariais dos trabalhadores. Um alívio para os usuários. O retorno do atendimento integral trouxe alívio para quem precisa se deslocar entre a capital e a região metropolitana. A greve dos metroviários completaria uma semana hoje. Ótimo que voltou, porque a gente tem o horário de trabalho, a gente consegue vir no horário certo. Trabalho em Canoas e Porto Alegre, então o trem me facilita bastante em todo sentido. A gente precisa para serviço, para lazer, a gente fica dependente, um mês de transporte, digamos assim, público, é bem complicado. Durante a paralisação, a Trensurb deixou de transportar cerca de 100 mil passageiros por dia. Esta agente de saúde que trabalha à noite em Porto Alegre e durante o dia em Canoas chegava a perder quatro horas só no deslocamento, além de ter prejuízos financeiros. Eu gasto em média de 100 a 120 reais em passagem, tá? De trem por mês. Se eu for gastar de ônibus, vai ser três vezes mais. O DEMAI assinou hoje um termo de ajustamento de conduta com a FEPAM e o Ministério Público Estadual para dar início às operações da Estação de Tratamento de Esgoto da Serraria em Porto Alegre. A unidade faz parte do programa integrado socioambiental e vai tratar o esgoto que é lançado sem qualquer tratamento no Lago Guaíba. A estação fica no bairro Serraria, na zona sul da capital. E quando começar a funcionar, vai significar um salto na difícil tarefa de tratar o esgoto de uma metrópole. Um prazo que nós estamos estimando é de 60 dias, nós vamos começar a operá-la. Obviamente que essa operação vai ter que se dar por etapas, é pouco a pouco. Nós vamos começar com 500 litros e vamos até 2.500 litros por segundo. A questão sobre o funcionamento da estação teve intervenção do Ministério Público Estadual porque o impacto sobre o Lago Guaíba é motivo de preocupação. O empreendimento deve coletar e lançar o esgoto tratado de cerca de 700 mil pessoas no Guaíba. O termo de ajustamento de conduta feito entre DEMAI e FEPAM prevê o constante monitoramento do manancial. O mais importante é que nós chegamos a um acordo sobre as condições que vão tanto garantir o tratamento dessa início da operação da Serraria, mas também trazendo salvaguardas lá para a região da zona sul que era o foco da preocupação da FEPAM com a questão do emissário e da capacidade de dispersão do lago naquela região. O DEMAI estima que até 2027 terá novas redes de tratamento de esgoto implantadas em Porto Alegre. A bacia do rio de Lúvio, nós estamos dizendo, nós vamos executar 50 quilômetros por ano de redes de esgotamento sanitário que vai completar a coleta em toda a bacia do dilúvio e com isso melhorar significativamente a bacia do dilúvio. Veja a seguir. Polícia Rodoviária intensifica a fiscalização nas estradas gaúchas com proximidade do feriadão de Natal. Polícia Rodoviária intensifica a fiscalização nas estradas gaúchas com proximidade do scarededinha do dilúvio. Obrigado.